Olá a todos, mais um vídeo da sessão de discos e tal Dessa vez eu não vou começar com a abertura inicial, com a piadinha cretina Porque não é bem um vídeo para falar sobre o disco em si, ou também seja Mas é um vídeo para falar sobre a história por trás desse álbum que eu tenho Como vocês estão vendo, tem duas versões aqui, eu sou maluco Isso aqui é o Pink Floyd, Wish I Were Here O nono disco da banda, lançado em 1975 Tem 47 anos isso aqui, é muito bom, muito bom mesmo E esse disco aqui, minha gente, foi... essa versão aqui Eu comprei os dois esse ano, em 2022 Essa aqui é a mais recente, 2016 Tem as músicas Shine On Your Crazy Diamond, parte 1 assim Começa com ela Ela é DigiSleeve, ela tem esse formato que eu odeio Que você guarda seu CD e estraga ao mesmo tempo Certo? Você tem que tirar... ai porra Tá aqui o CD Isso aqui eu mantive, né? Porque tem pra guardar a capa E ainda ficou adesivo, bem legal, tive esse cuidado E aqui, essas capas tem uma história legal Que são justamente as capas escolhidas pelo estúdio Esqueci o nome do estúdio agora Pra poder a banda escolher pra ser a capa Eles gostaram tanto de todas Que decidiram manter dentro do álbum essas fotos Compraram todas e mantiveram dentro do álbum Ganhando essa aqui, né? Que é bem representativa, inclusive Porque o disco, né? Ele tem essa música principal, Wish I Were Here Que eu queria que vocês estivessem aqui Que eles falam sobre... Eles tem esse negócio que é sobre o Sid Barrett Que fazia parte da banda e não fazia mais Não acompanhou o sucesso da banda Justamente porque se perdeu nas drogas, né? Começa com Shine On Your Crazy Diamond Parte 1 a 5 Depois a gente tem Welcome to the Machine Com um teclado muito foda do Richard Wright Que é falando sobre o instrumento Eles entrando na indústria Entrando nesse jogo, né? Aqui mais uma foto sensacional E depois tem a Hava Cigar, né? Tem um cigarro, tem um charuto Toma um charuto com vocal de Roy Harper Grande cantor de blues, eu acho Muito conhecido E Wish I Were Here Que é uma música título Bem conhecida, bem emotiva E termina com Shine On Your Crazy Diamond Brilhe Seu Diamante Maluco Parte 6 a 9 E a história, né? Porque eu tenho duas versões desse disco É o seguinte Essa versão aqui Que é mais antiga Acho que 2011, 2012 Ela me foi... Não, não pode ser 2011, 2012 Porque eu ganhei 2008 De um amigo meu Essa versão é de 94, eu acho Eu ganhei de um amigo meu Na faculdade Nestor Grande amigo meu A gente gostava de metal junto, né? Metal! Aí eu comecei a gostar de rock progressivo E esse aqui é um dos melhores álbuns do Pink Floyd Junto com Dark Side of the Moon E outro que é o Animals, né? Gosto muito O The Wall é um exagero Mas é legal Mas esses três pra mim São os melhores Se você quer ouvir Pink Floyd Tem que ser esses três E ele havia me dado esse disco Eu gostei muito dele Gostei muito por anos E em 2012 pra 2013 Eu conheci uma mulher Mulher mais velha do que eu Casada Com o filho E eu comecei a gostar muito dela E o sentimento foi recíproco Ela também gostava muito de mim Ou pelo menos Aparentar o gosto Era o tipo do jeito Que ela gostava E Eu dei de presente O disco No primeiro dia que a gente se encontrou Eu dei de presente a ela Esse mesmo disco Que me foi dado de presente Pelo meu amigo Ou seja O presente do presente Mas foi um sinal de carinho De afeição E ela gostou muito Adorava A gente gostava das mesmas coisas Mesmos grupos Mesma banda E ela disse que ouvia muito No carro Meu Deus Ouvia um CD no carro Certo Então Ela ouviu por muito tempo Ouviu por muito tempo Por algum tempo Até perder Esse disco Ficou no carro dela E Ela deixou o carro Na mão de outra pessoa E perdeu Ela se mudou Se mudou de cidade Não está mais aqui Foi para São Paulo Por isso que hoje em dia Eu odeio São Paulo E Não tem outros motivos também Mas isso é importante E Ela E a gente perdeu contato Com o tempo Eu decidi Depois de um tiro Eu dei de presente Antes disso Eu dei de presente Foi o meu último presente Esse CD Com a versão em DVD Que hoje em dia Eu não sei nem como é Como é que é Certo E só que Foi o último presente Que eu dei a ela E eu perdi E eu cortei contato Cortei contato Acho que estava me fazendo mal Não era uma relação Era uma Não é uma obsessão também Mas Estava perto disso Não estava me fazendo bem Eu vi que Não era mais recíproco Sabe E ela estava Outra vibe Então Eu decidi cortar relações E hoje em dia Já que o tema desse disco Além do sucesso do Pink Floyd Como banda Também é essa ausência Esse sentimento de ausência De solidão Cara Por anos Eu odiava Pink Floyd Eu queria saber de Pink Floyd Não ouvia mais nada de Pink Floyd E eu hesitei por anos A recomprar esse disco Né Que eu gosto Gosto bastante Mas eu passei A odiar Pink Floyd Teve abuso Da banda Aí eu comecei Aí eu não Não queria saber mais E eu comprei esse ano Essa versão nova E recomprei também A versão que meu amigo Tinha me dado Que eu dei de presente E essa pessoa Mesmo que eu tenha Acordado relações Né Eu que decidi fazer isso Não é um Um tem mágoa Né Porque foi bom De um lado Para um crescimento pessoal Né Para uma outra visão Certo E de certa forma Foi bom Então nessa época De final de ano Hoje Dia 28 de Dezembro De 22 Que esse vídeo está sendo gravado Faz exatamente Oito anos Da última vez Que eu vi essa pessoa Né Oito anos E ainda Mesmo com outros relacionamentos Que eu tive Outras mulheres Ainda Ainda está marcado Ainda está marcado Ainda está lá A marca fica para sempre Engraçado isso E é isso E é por isso que eu tenho Essas duas versões Essa mais recente Que eu comprei Depois de perder o abuso E essa aqui Para lembrar Que eu ganhei de um grande amigo E passei para uma pessoa Que eu gosto muito Gostava Ainda não tenho sentimento Mas também não tenho raiva Não tenho rancor Né Fica aquela lembrança Aquela saudade Wish you were here Talvez para trocar uma ideia Quem sabe Podia estar até A relação Até se degradar Ainda mais Né Se bem que eu cortei Né Não fiz nada de bizarro Mas foi Foi meio Nada a ver Né Enfim Fica aí o vídeo Né Espero que nessa época No final de ano Vocês também Façam Não façam isso Que eu fiz Mas que mantenham Seus laços Cuidem daqueles Que vocês gostam Daqueles que estão Perto de vocês Né Mantenham esses laços Porque um dia Vão se perder Certo Vai ficar só a memória É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Concordam Discordam Diga o que acharam Nos comentários Se inscrevam no canal Apeçam as notificações Obrigado a todos Pela paciência Né E Saudações Espero que vai ter mais vídeo Esse não é o último fim do ano Não espero Né Espero que vai ter mais vídeo Antes do final do ano Aí